Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em automação e marketing e no vídeo especial de hoje eu vou ensinar a vocês como criar um sistema de registro de pontos do seu colaborador onde nós vamos estar capturando registro de entrada, registro de saída e a localização onde o seu colaborador estiver para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado, para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da comunidade ZDG como de costume, preparei o passo a passo, vou deixar os códigos na página de apoio, nós vamos construir a solução do zero só que antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, que você se inscreva no canal e marque o sininho do Dingobel para receber todas as notificações e deixe um comentário para mim embaixo desse vídeo dizendo qual solução você gostaria que eu construísse para você aqui no canal da ZDG galera, já estou aqui, então vou simular primeiro como vai funcionar, já estou aqui com um usuário conectado à API vou simular a conversa a partir do meu dispositivo, então vou conversar com a API, com o meu dispositivo de celular porque como nós vamos capturar a localização, o emulador não conseguiu enviar a localização, então não faria sentido eu abrir um segundo emulador e simular a conversa na tela, então vou enviar a partir do meu dispositivo, vou mandar um oi para ele qualquer mensagem que eu envie para ele que não seja a escolha do registro da atividade, ele dá essas opções também quero registrar minha entrada, quero registrar minha saída, quero apagar meus registros então a primeira coisa que eu vou mandar para ele é que quero registrar a minha entrada aí ele fala lá, por favor envia a localização para, envia sua localização e sua entrada será registrada aqui que eu mando para ele, mando a localização a partir do meu dispositivo aqui, a localização atual mandei para ele, entrada registrada, aí ele disse para mim, o que mais você quer registrar? aí eu vou no meu dispositivo, quero registrar a minha saída, vou lá enviar para ele, ele vai me mandar por favor, envia sua localização, vou enviar minha localização atual, mandei para ele, saída registrada então nesse momento ele já registrou tanto a minha saída quanto a minha entrada aqui né, o colaborador ele pega o número né, dia e a hora, tá bem, e ele gera para mim a localização no Google Maps né, onde eu vou clicar e eu consigo ver aonde o meu colaborador fez a entrada, tá bem, da mesma maneira eu consigo registrar a saída tem uma tela de colaboradores né, porque se o colaborador não tiver incluído aqui nesse contato, tá bem não é capaz, o bot não consegue conversar, então por exemplo, se, antes de eu remover aqui e simular a não encontro né, dele ali, eu vou apagar os registros ó, se eu colocar, quero apagar meu registro, tá quero apagar meu registro, eu vou enviar para ele ó, olha lá, saída removida e entrada removida, tá então removi a entrada, removi a saída né, daquele dia, tá bem, ele consegue só registrar a entrada uma vez por dia tá, e a saída uma vez por dia, se eu registrar, por exemplo, duas entradas né, ele não permite, ele disse para mim que a entrada já foi registrada então por exemplo ó, vou registrar minha entrada, novamente aqui ó, vou mandar a localização atual mandei para ele ó, entrada registrada, tá, para aquele dia, se eu quiser registrar a entrada de novo ó, quero registrar minha entrada mandei para ele ó, sua entrada já foi registrada hoje, tá, e o que é interessante, é esse que é o meu, tá se eu remover o usuário né, do colaborador e tentar registrar minha entrada novamente, ó, vou mandar um oi para ele ó olha lá, o lápio do bar solicite ao administrador a inserção do seu contato no sistema, ou seja, se o colaborador não estiver setado aqui na tela de colaboradores, não é possível que a gente, né, registre entradas e saídas no sistema, beleza bora lá então para a construção da solução, aqui está mais ou menos né, a minha ideia inicial antes de começar a construir a sua API, o seu bot, interessante que você desenhe isso né, pelo menos ali no mapa né, eu não faço um planejamento para que você tenha um caminho por onde seguir né, então a primeira coisa que eu comecei foi pensando no banco de dados, como eu criaria né, então eu criei um banco de dados dados né, com duas tabelas né, uma para fazer o controle de funcionários né, que eu chamei de colaborador e outra para fazer controle de entrada e saída né, deixa eu ver se eu tenho entrada e saída, porque eu vou remover para não compartilhar né, as informações ali, tá, aqui tem contatos, eu não posso mostrar por questão do, de diretrizes do Google do YouTube aqui, inclusive né, tá aqui com um blur né, no contato e no código que eu vou deixar na página de apoio tá sem o blur para ficar mais fácil para você, tá bem, aí eu tenho ali uma tabela de entradas, tá aí uma tabela de saídas e o funcionamento do chatbot né, então algumas funções que eu desenhei antes né, checar se o colaborador existe ou não na tabela né, checar se existe entrada ou não né, saída ou não, registrar a entrada e saída né, e apagar a entrada e saída então esses são os processos que nós vamos construir juntos aqui agora, a partir deste vídeo, tá bem? É, a introdução um pouco grande, porque o sistema ele é um pouco mais complexo, nós vamos construir front-end e back-end né, tudo aqui na mesma aula, então peço a você que consuma esse conteúdo né, sem pressa, vai ser um vídeo aí com bastante informação né, pra que você consiga construir o sistema por completo, beleza? vamos lá gente, basicamente pra rodar né, essa solução localmente aqui, nós vamos precisar de três programas git, node e o champ, controlador de versionamentos né, o node, o nosso engine pra rodar o nosso js e o champ né, pra rodar o sistema Apache, criar o banco de dados dentro da nossa máquina nós vamos começar pela construção do back-end, esse back-end ele vai ter início né, com a construção do banco de dados tá, primeira coisa vocês vão instalar o champ né, já falo bastante, assim que instalar o champ vem no httpconf né, na linha 60 na linha 60 ele mostra aqui ó, line 60 né, vocês vão achar o listen, vai estar 80 se é a primeira vez que você instala né, troca pra 81 e salva né, e dá o start alguns computadores, se você dar o start na porta 80 ele não funciona, então dá o start na porta 81 tá bem, start no Apache, start no MySQL acessa aqui ó, localhost 81, ele vai te mostrar o dash do champ tá, você vai entrar no phpMyAdmin aqui dentro do phpMyAdmin nós vamos construir a primeira coisa, um banco de dados chamado .zdg né, então eu já tenho aqui esse banco de dados né, o .zdg já tá aqui, então cria lá um novo banco de dados chamado .zdg criou, dentro desse banco de dados nós vamos criar três tabelas tá bem, primeira coisa que eu vou fazer eu vou dar um pause rápido que eu vou, não vou nem dar pause, eu vou excluir por aqui né, vanta, daqui já tá um tipo um crudzinho né, tá, .zdg ele vai ter três tabelas, a primeira colaborador, segunda entrada, terceira saída então dentro do .zdg você vai criar três tabelas, colaborador que tem a seguinte estrutura né, uma id do tipo int, tamanho 11, alto incrementável, primary key e duas colunas uma de nome varchar 255 e um contato varchar 255, então cria lá né, a tabela colaborador né, ele vai ter id, id, perdão, id do tipo int tamanho 11, alto incrementável, primary key né, o nome né, quais que são mesmo, nome e eu até esqueci, nome e contato, tá então é isso aí ó, nome colaborador, id int, 11 alto incrementável o nome do tipo varchar 255 né, e o contato do tipo varchar 255 beleza, então são essas três colunas que o colaborador tem além da tabela colaborador você vai criar a tabela entrada a tabela entrada, ela tem essa estrutura id, né, vamos lá ver uma id do tipo int, 11, alto incrementável primary key, igual a outra colaborador varchar 255 ele tem um dia que é o date, zero tá bem, o horário, time com o tamanho de um, né e um local tipo varchar, tá a entrada e a saída são iguais né, a mesma estrutura, só que uma chama entrada a outra chama saída e elas a gente utiliza pra tá registrando, né os dados de entrada e os dados de saída tá, criou o banco de dados, beleza a gente vai passar pra construção da API a construção da API ela vai seguir, né basicamente o que a gente já vem construindo tá bem, é primeira coisa você vai abrir seu git, né git cmd dentro do git nós vamos lá pro desktop né, vamos apontar nosso terminal aparelho de trabalho vamos criar uma pasta chamada botcdg. né entra no botcdg. nesse momento eu já tenho uma pasta na minha área de trabalho né, chamada botcdg. botcdg. dentro dessa pasta aqui nós vamos criar né, alguns arquivos né, o primeiro deles aqui vai se chamar, como é que eu chamei ele aqui ó botcdg.js botcdg.js eu já vou fechar aqui botcdg underline.js é isso mesmo, botcdg. nós vamos criar aqui o arquivo do package json nós vamos criar aqui um arquivo chamado index html né, aqui dentro a gente precisa também do check do icon svg esse aqui eu vou copiar da último vídeo que a gente acabou de fazer que foi etiqueta icon check tá, eu vou copiar aqui mas vou deixar pra vocês na página de apoio né, botão direito aqui edita com notepad mais mais né, temos lá icon svd já vieram populados vou deixar o código na página de apoio que são os ícones da conexão index.html potcdg package.json index.html vamos copiar lá os bichinhos né, depois vou comentar com vocês o código né, até porque você já sabe esse código não fica eternamente aqui disponível né, na página de apoio se você chegar tarde pra consumi-lo né, ou você vai ter que né, seguir as minhas instruções e tirar o código do vídeo ou você vai entrar na comunidade cdg e garantir a sua vaga lá porque lá dentro tem o projeto inteiro pra você baixar né, fazer o download, copiar né, e colar e também tem aulas exclusivas ensinando como colocar essa solução na nuvem tá, pra que você consiga comercializar, rentabilizar né, esse tipo de aplicação mesmo que você não seja programador beleza, então criamos ó, vamos voltar aqui no nosso ó 1, tá criamos lá ó, o js né, que é o bot.jdg. o json, que é o package.json o index.html né, nós já criamos também, tá aqui ó e os dois ícones, check e icon tá, vou fechar esses dois aqui eu vou tirar algumas dependências que nós não vamos utilizar easycar code esse eu posso tirar mongoose node-crone não estamos utilizando também não db-node também não tchu e what's web tá, beleza essas são as dependências que nós vamos utilizar no nosso projeto depois que a gente rodou dá um npm install ele vai instalar a solução no nosso computador pra nós né, lembrando que a solução pra rodar depende que o computador esteja ligado né, nós estamos instalando localmente então se você quiser aprender como colocar essa solução em uma máquina virtual né, como um serviço aí profissional para que você forneça, né inclusive comercialize essa solução recomendo fortemente que você entre agora na comunidade ZDG né, garanta sua vaga aqui na comunidade é uma comunidade já com próximo dos mil e trezentos alunos nós já estamos chegando né totalmente focada no tema são mais de 250 videoaulas é muito conteúdo exclusivo meu suporte pessoal grupo de alunos tá bem mesmo que você não seja programador garanta você que dentro da comunidade ZDG você vai ser capaz de aprender como criar automações robôs de atendimento né estruturas de envio de mensais automáticas tá bem é tem muito conteúdo lá dentro pra você é do zero aprender aprender como construir essas soluções pra esse mercado que tá tão aquecido hoje em dia né tem muitas pessoas lá dentro que não sabem a maior parte dos alunos não são programadoras né e conseguiram muitas delas né a independência financeira né algumas delas conseguem garantir uma renda extra no final do mês né fornecendo esse tipo de solução porque todas as pessoas né que utilizam o app de mensagens aí pra manter o relacionamento da sua empresa do seu negócio né ela ela é um cliente potencial pra esse tipo de serviço tá então não espere mais tempo garanta sua vaga na comunidade ZDG em breve nós já vamos ter reajuste no valor né então garanta aí o valor com desconto da comunidade ZDG beleza terminamos de instalar a solução aqui ó que que nós vamos fazer deixa eu só parar a solução porque senão ele vai consumir a mesma porta vamos rodar a solução nodebotcdg.js ele vai dar o start na porta 8001 eu vou entrar aqui ó localhost 8001 né localhost 8001 ele vai carregar traz o QR Code pra gente você vai ler o QR Code com o teu dispositivo e a solução tá pronta pra funcionar exatamente da maneira como nós simulamos tá ela vai estar ali pronta né pra interagir com o usuário né e salvar registro de entrada e saída tá bem antes da gente passar pra construção agora do front né que essa telinha aqui onde a gente vai ter uma opção pra inserir o colaborador onde a gente vai ter ali uma a tabela que vai consumir as entradas e a tabela que vai consumir as saídas e eu vou explicar pra vocês a construção do código até porque esse código não vai estar disponível pra sempre aqui dentro da dentro do canal do YouTube né e em um certo momento ele vai passar diretamente pra comunidade é importante que se você tiver chegando tarde você entenda como foi construída a solução né e consiga aí né replicar ela né dentro do seu dentro do seu PC ou no seu projeto né se você não quiser entrar na comunidade ZDG e ter acesso ao código né inteiro ali pra copiar e colar esse projeto prontinho pra ser instalado no início aqui a gente tem o redzinho do arquivo né que é a chamada das libis acessórias pra rodar as dependências necessárias pra rodar o nosso JavaScript funçãozinha de delay né que a gente utiliza aqui pra fechar a conexão criação da conexão né esses são os dados aqui de acesso ao banco de dados né meu APA estou rodando em localhost né meu MySQL usuário root sem password local né database aqui nós criamos pontos EDG né tem aqui o método get user tá bem tem aqui o método get da entrada né que pega o usuário né pega a entrada tem o método de deletar a entrada tem o método de setar a entrada né tem aqui também o método de pegar a saída deletar a saída e setar a saída então o get entrada deletada e set entrada eu tenho mesmo os métodos para a saída e o método do get user que é pra saber se o usuário existe na nossa tabela de colaborador né pra permitir com que o código avance caso o usuário não esteja na nossa tela de colaboradores né ele dá aquele retorno que vocês viram dizendo ó solicite ao administrador para inserir seu contato na tabela de colaboradores beleza então temos aqui os primeiros os primeiros eventos aqui statements né do MySQL né os primeiros códigos que fazem consulta de banco de dados inserção de dados né e deleção delete delete aí dos dados tá bem temos aqui o app né serviço de express sendo criado né exportação dessa informação para o index html nosso front criação do nosso client inicialização do client tá bem os eventos de IO que emitem né os eventos de conexão né estates de conexão da API para o nosso front nosso html ele é né ele é é alimentado né sumiu a palavra ele é alimentado pelos eventos de IO né então o front-end nosso htmlzinho lá da API ele consome né é essas informações do IO do back-end tá bem e aqui a gente tem o evento que faz toda a mágica que acontece dentro do nosso client on message né na sync message né temos aqui os eventos que retornam cipher test seu body também é vazio como nulo para ele não mandar duplas mensais no primeiro momento de interação temos aqui variável que pega o nome do contato variável que pega o número do usuário a variável que seta a data do dia daquela hora aquele né o dia o ano o mês e a hora o minuto o segundo daquela daquele momento daquele evento de interação porque essa informação é aquela que vai ser setada né tanto na entrada quanto na saída a gente tem o dia e o horário né que são setados para a gente através dessas informações que são capturadas aqui né no new date temos aqui os três eventos né de gets tá o get user do banco de dados o get da entrada e o get da saída ou seja né a gente pega lá para saber se o usuário já existe a gente pega entrada também para saber se já existe uma entrada para aquela data de hoje que é o momento que o usuário está interagindo com a API tá bem e o get da saída que é o mesmo do get da entrada né para saber se existe saída né para que que a gente usa esses métodos né o get user já falei para vocês para saber se o colaborador está naquela naquela tabela de colaboradores né se ele vai permitir com que o colaborador registre o seu evento né se ele não tiver ele dá até esse replyzinho aqui né então aqui a gente tem dois eventos o get user se o get user é verdadeiro ele vai rodar o código para a gente que já vou abrir e mostrar e se o get user é falso né ele diz lá olá fulano solicite o administrador a inserção do seu contato no sistema tem o get entrada e o get saída para saber né se já existe uma um evento de entrada naquele dia e se já existe um evento de saída naquele dia tá que nós também vamos fazer checagens né se a entrada existe ele não vai permitir que você faça uma nova entrada né se a saída já existe ele não vai permitir que você faça uma nova saída beleza e agora acompanha comigo a lógica da construção dos eventos tá aqui dentro do da captura das informações de entrada e saída do usuário temos aqui a primeira mensagem que aquela lista disparada né dizendo para pessoa ó você quer registrar sua entrada né você quer registrar sua saída ou você quer né deletar é vem cá deletar o seu registro então tem essas três opções da lista que é enviada né criação da lista né com as informações de botão de sessão tá bem eu não vou ficar perdendo muito tempo explicando sobre listas já fiz vários vídeos aqui dentro do canal da ZDG e também na comunidade no módulo introdutório eu falo bastante sobre construção disso aqui então se você quiser aprofundar os conhecimentos também né vem para a comunidade mas basicamente nós estamos criando a lista com as três opções tá de entrada saída e apagar as informações e o send message do list então o que que a gente testa se o body não é vazio se o type da mensagem ele não é uma resposta de lista e se o type da mensagem não é a localização se ele atende esses três pré-requisitos ele envia a lista inicial para nós tá bem e aí a gente faz três testagens tá se a gente vai fazer entrada se a gente vai fazer saída ou se a gente quer apagar os nossos registros tá bem e a gente testa né se é um list response e se não é localização tá então tem que ser uma resposta de lista tem que conter essa informação e não pode ser uma localização o que que ele vai fazer se ele chama entrada ele faz aquela testagem que eu falei para vocês ele primeiro pega o get entrada se o get entrada né existe se retorna com true né ele diz lá ó sua entrada já foi registrada tá bem se o get entrada ele é falso né o que que o get entrada faz ó o get entrada aqui em cima ele faz assim ó ele seleciona a entrada para aquele colaborador naquele dia se ela existe ele retorna true se ela não existe ele retorna falso tá a mesma coisa pro get saída então voltemos aqui ó get entrada se é true ele manda mensagem que já tem um registro se é falso ele manda mensagem né falando assim ó mande a sua localização que eu vou fazer o seu registro agora mesma lógica é no get saída né então na opção de registro de saída ele testa se a saída já existe ele diz sua saída já foi registrada se a saída não existe ele diz por favor envia sua localização e ela será registrada tá bem então ó temos aqui ó evento de get entrada e evento get saída e agora temos a informação do apagar os registros tá apagar os registros muita atenção na lógica da construção do apagar o registro quando eu quero apagar o registro o que que eu faço primeira coisa ele pega o get entrada se o get entrada existe ou seja deu um true ele apaga dá o del entrada para o usuário daquela data de hoje se o get saída existe se ele é true ele pega né a saída daquele dia ele dá um del na saída para aquele usuário naquela data de hoje tá e se o get entrada e o get saída são trus ele manda a lista também então quer dizer se existe entrada ele apaga se existe saída ele apaga e se existe entrada e saída ele envia a lista para continuar o flow né dizendo ó escolha uma das opções que você queira fazer tá pro bot não morrer ali na praia sem falar nada seguimos aqui ó se o get entrada é falso ou seja não existe uma entrada ele diz ó você ainda não realizou sua entrada e manda as opções de lista tá depois de dois segundos se o get saída não existe ele também diz a mesma coisa ele fala ó você ainda não realizou sua saída hoje né e manda a lista tá bem então o evento de apagar os registros ele funciona dessa maneira ele faz checagem de entrada checagem de saída e dependendo do retorno true ou false ele faz uma ele faz a interação relacionada com aquela nossa resposta né se a entrada e a saída existem ele deleta se a entrada e a saída não existe ele diz para a pessoa que ele não fez aquela entrada naquela data de hoje ou a saída naquela data de hoje e envia as opções da lista beleza lógica do get entrada é essa e por final temos a captura da localização tá como funciona ó se a saída isso aqui é muito importante que você entenda porque o bot ele funciona da seguinte lógica né ele primeiro precisa pegar a entrada né que o colaborador chega no local ele faz a entrada tá e depois na saída ele pega a saída então essa é a lógica que eu usei para construir isso aqui então sempre ele vai pegar a localização primeiro da entrada e setar a entrada e depois ele vai pegar a localização da saída né porque logicamente o colaborador chega no local seta a sua entrada né então a primeira localização que chega é a da entrada tá bem e chegou no final do turno o colaborador vai embora então a localização enviada é a da saída como nós fazemos isso no código ó primeira coisa que a gente vai testar é o tipo da mensagem ou seja se o usuário manda para a API uma mensagem do tipo localização ele começa a fazer as checagens primeira checagem que ele faz se a entrada e a saída são falsos ou seja não existe entrada nem saída quer dizer que a primeira localização que ele vai enviar para a API é uma localização de entrada né então ele fala lá primeira coisa que ele fala mensagem é entrada registrada então ele retorna para o usuário dizendo a sua entrada foi registrada ele seta uma variável de localização essa variável de localização é formada pela concatenação entre né esse pedaço de URL né do Google Maps mais a latitude mais a longitude que a gente captura daquela daquela mensagem de localização enviada né aí ele faz a setagem da entrada a setagem da entrada ele vai levar em consideração número né do usuário a data o horário e a localização que essa variável setada aqui e aí ele diz né depois que ele seta a entrada e diz ó a sua entrada foi registrada depois de dois segundos ele manda as opções de lista novamente tá bem próxima checagem agora se a entrada já existe e a saída ainda não existe não quer dizer ó o cara já fez a entrada dele né o colaborador já fez a entrada então agora nesse segundo localização que ele vai fazer vai enviar ele vai fazer a saída que que ele disse a entrada existe a saída não existe e a mensagem é do tipo localização ele envia dizendo ó sua saída já foi registrada variável de localização mesmo esquema aqui de cima e ele faz agora um set saída né com número data horário e localização lembrando que ó é a data de hoje ele faz a concatenação das informações do new date tá bem e o horário ele concatena as informações também do new date né então o o month é importante o mês né a gente sempre seta mais um porque no javascript o primeiro parâmetro é o zero então o janeiro que é o mês um ele é entendido como zero pelo sistema dezembro que é o mês 12 é entendido como 11 então o get month nós sempre precisamos colocar mais um tá bem por isso que tem esse mais um aqui né então fez as checagens setagens né usuário data horário localização beleza e manda opção de lista e por último se é do tipo localização e já existe entrada e já existe saída ele diz você já registrou sua entrada e sua saída hoje né e envia as opções de lista para o cara se ele quiser apagar as entradas e saídas tá bem então basicamente a lógica da nossa construção da nossa API é essa né e a primeira checagem que ele faz é se o usuário existe no BD né se ele existe na tela de colaborador ele segue toda a linha de lógica da API se ele não existe já de cara ele retorna dizendo pro cara né pro contato né ou pra mulher pro homem ou pra mulher né dizendo ó fulano ou fulana solicite ao administrador a sua inserção no sistema beleza back-end basicamente é isso né ficou um pouco longo mas é interessante porque eu queria trazer essa lógica de construção desse bot né e agora a gente vai passar pro front-end dentro do front-end nós vamos criar os arquivos PHP então você vai lá no seu c2 pontos né champ lá na pasta htdocs dentro da pasta htdocs vai criar uma pasta chamado ponto essa pasta ponto ela vai precisar dessas desses arquivos esses são oito arquivos que eu criei né o css a folha de estilos né e os arquivos PHP que fazem essa checagem vou passar com eles por você por eles com vocês né até porque é esses arquivos não estar disponíveis pra sempre na página pois se tiver chegando tarde né você vai ter que extrair essas informações do vídeo ou né de maneira mais prática entrar na comunidade edg e copiar esses arquivos de lá que eles estão lá disponíveis também pra você acessar vou começar pelo css folha de estilos tá fonte cor padding né margens e informações de de cor de menu tá bem temos aqui né criação das cores tudo mais então css é isso e temos aqui vou começar por qual que nós vamos começar vamos começar pelos deletes tá deletes os deletes 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 ou é vamos pelos deletes deletes arquivos de deleção de 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 deletar aqui né deleção nem sei se essa palavra existe estou falando né os arquivos que deletam entrada saída né e colaboradores aqui no front né que ele faz esse evento então se eu colocar aqui um colaborador com contato né ele dá as armazenadas voltar esse é esse remover tá então os botões remover do colaborador de entrada e saída né eles são controlados pelos arquivos de delete né do colaborador que é referente a essa tela ele faz a conexão com o banco de dados mesmo as credenciais que a gente utiliza aqui no nosso back-end tá bem são as credenciais do nosso PHP no nosso front-end faz a conexão com uma SQL né pro colaborador ele deleta do colaborador onde aí daquele colaborador é tal né e retorna pro index.php tem o delete da saída né que é a mesma coisa do delete do colaborador só que agora ele deleta da tabela saída e tem o delete da entrada que deleta da tabela entrada então estamos aqui ó deletando informações do colaborador da entrada e da saída então esses três PHPs eles executam essa informação tá bem temos aqui é vamos agora pro insert.php o insert.php essa primeira página tá o insert.php insert.insert.insert.insert.insert inclusive inclusive esse insert.php na verdade não é essa página é a função que insere tá bem os dados aqui então um dois três um dois três né é essa página aqui ó essa é a da inserção dos dados armazenamento dos dados aqui eu vou colocar um um headzinho mais bonitinho depois né tem que colocar um title assim ó communities.dd esse aqui eu não me eu não perdi muito tempo com essa página né porque ela é só pra fazer a captura dos dados desse inputzinho aqui do front né e inserir no banco de dados pra gente né o insert.php é como temos a função de deletar né a gente tem a função de inserir os dados no banco de dados e esse essa inserção do dado do colaborador né que a gente seta ali qual colaborador está permitido ou não pra interagir com o nosso o nosso sistema né ele é feito a partir desse php nós temos aqui eu posso até tirar esse server name aqui tá temos aqui a conexão com banco de dados tá é tô pegando na verdade nome e contato chamei de first name last name né tem aqui o sql com a inserção né a testagem da conexão essa aqui é aquela informação que aparece assim que o dado é armazenado né clique no link pra voltar ele volta pro index.php né e informações de conexão tá bem então o insert.php ele insere pra gente as informações dos inputs aqui dentro do nosso banco de dados tá agora vamos lá pras três páginas né então tem a página do colaborador página da entrada página da saída primeira página página do colaborador né redzinha html um php né dentro do body chamamos a função aqui do php conexão com banco de dados checagem ele faz o select das informações da tabela colaborador perdão é tem aqui criação do menuzinho esse menuzinho que tá aqui né tem o menu né index que vai pro index que vai pro index que vai pro index de entrada index saída né index de entrada index saída né linkzinho pra comunidade né tem aqui né gestão de pontos né a informação aqui do formzinho que que faz o filtro né aqui embaixo né dessa dessa coluna dessa tabela tá bem tem aqui o input né o form action na verdade ó aqui primeiro nós temos a inserção os inputs que inserem o nome e o contato tá depois dessa inserção a gente tem aqui o botão de submit pra enviar os dados e temos aqui o input pra buscar informações aí chegamos nesse input de busca de informações e a criação da nossa tabela né uma tabelinha que tem colunas id nome contato e o del id nome contato e o del e essas colunas elas são populadas né de maneira dinâmica a partir de um for it do resultado aqui da nossa consulta mais ql né esse for it vai populando aqui pra gente tá ou né com a id com a coluna da id a coluna do nome coluna do contato inclusive isso aqui eu vou tirar depois que eu posso até tirar agora né que é o que tá deixando já que paguei o contato sensível que tava deixando o blurzinho aqui né e a chamada do del esse del ele vai o del da página colaborador é o delete do colaborador tá bem é resultados né se não tem nenhuma coluna ele dá pra gente zero result né zero resultados aqui né e o finalzinho duas funções uma função de alerta assim que eu clico no delete ele chama alerta e a funçãozinha do filtro aqui da tabela em javascript beleza então basicamente index.php esse arquivo primeiro index da entrada tá index da entrada bem semelhante ao index aqui do php é diferença que não temos é inputs pra entrar com o dado aqui a gente só tem a consulta né se você faz uma entrada no banco de dados ele lista pra gente né temos lá select da entrada tá bem mesmo mesma informação de de menuzinho né só que a construção da nossa tabela agora ela é um pouco diferente né a gente não tem mais só é nome contato e a opção de letar agora nós temos colaborador de horário local e opção de delete então vocês estão vendo que ele puxa né a estrutura aqui do nosso banco mais ql né então essa estrutura da entrada da saída diferente da estrutura do colaborador por isso que nós temos mais colunas tá bem então chamamos todos aqui posso tirar a transparência né agora já não tem mais informações sensíveis vou deixar pronta pra deixar na página de apoio é e ele faz popular com as informações lembrando que o delete da entrada agora ele chama pra gente né o delete da entrada php e aqui o local ele faz a ele cria um link né esse link chama como né como destino né a coluna local que é registrada pela concatenação né daquela variável de localização que nós vimos aqui ó né variável de localização que nada mais nada mais é que a concatenação do url do google maps com a carry lá mais latitude mais longitude tá bem e zero resultados né se não existe resultados né se o result das colunas não é maior que zero ele retorna pra gente dizendo que tem zero resultados aqui beleza é mesma coisinha script de do delete do botão de remoção e script de consulta aqui na no impotezinho da tabela beleza e temos por final o índex da saída que é exatamente igual o índex da entrada só que ele altera o from entrada para o from saída e temos aqui a alteração também do delete da entrada aqui é delete de entrada aqui é delete de saída né resultados já vou tirar aqui o estilozinho né beleza pronto funçãozinha do delete alerta da delete e funçãozinha do filtro ali das informações aqui do nosso em input deixa eu revisar para ver se nós passamos por tudo criação banco de dados criação da API criação do front ali no htdocs é exatamente isso que eu tinha para mostrar para vocês e quero deixar aqui um forte abraço beijo no coração de todos fiquem com Deus não deixe de garantir sua vaga na comunidade zdg e qualquer dúvida é só chamar tamo junto pedrinho danaz até a próxima